Olá, tudo pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de bugs e glitches de Five Netted Threads, sendo o escolhido da vez o Security Breach, o mais recente jogo da franquia toda e que inclusive foi marcado justamente por ter vários bugs ao decorrer do jogo. Mas, antes de nós começarmos, para não perder o costume, eu queria pedir para vocês deixarem o seu gostei se já gostaram do tema do vídeo para eu trazer mais para vocês e me incentivarem na criação de mais vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos lá! Número 1 Logo no começo do jogo, era possível ver um bug que acontecia quando você tinha que encontrar com o Glamour Freddy dentro da sala dele. No entanto, existia um erro que impedia isso de acontecer e ao invés de ele aparecer lá dentro, ele simplesmente não aparecia. Mas, o seu diálogo ainda era visível, dando a impressão de que ele estava invisível ou havia desaparecido de um momento para outro. E o mais estranho é que isso também pode acontecer com outros animatronics, onde eles aparecem em um lugar e depois somem bem na nossa frente. Número 2 Provavelmente, um dos bugs que mais ficam marcados no jogo todo foram os bugs em que os animatronics ficam bugados com seus modelos atravessando as paredes e algumas portas e, ao mesmo tempo, não atacam o Gregory, como se ele estivesse invisível para eles. E, às vezes, esse erro pode passar dos limites e fazer o animatronic literalmente se teleportar de sala, o que prejudica muito o jogador. Número 3 Não sei se eu posso dizer se isso é um bug ou apenas dizer que se trata de algo do jogo e que foi proposital durante a produção. Mas o fato é que quando nós estamos escapando de um animatronic e entramos dentro do Glamac Freddy ou dentro de outro esconderijo no game, o animatronic que estava atrás da gente simplesmente irá parar de nos perseguir e nos deixará em paz. Número 4 Muitas vezes também pode acontecer de termos um jumpscare fantasma. Isso porque podemos presenciar um momento em que escutamos o som do jumpscare tocando junto com o zoom da tela. Mas não vemos absolutamente nenhum animatronic e nem a Vanessa na nossa tela. Entretanto, alguns momentos antes desse bug acontecer, podemos ouvir alguns diálogos ou sons dos respectivos personagens que era programado para nos atacar. Número 5 Esse próximo bug que eu vou citar aqui é o que o jogo fica congelando em alguns momentos da jogatina, especialmente na versão para a Playstation 5. Tudo bem que alguns jogos podem acabar congelando de vez em quando, mas, em alguns casos, o Security Breach ultrapassa os limites do absurdo. Eu mesmo uma vez vi uma gameplay de um gringo onde o jogo dele acabou tendo esse erro na parte do pântano do Montgomery Gator seis vezes e a solução que havia seria fechar e abrir o jogo novamente todas essas vezes. Haja paciência, hein? Número 6 Esse bug que eu vou falar aqui agora não interfere em tanta coisa na gameplay. Ele normalmente acontece com o Montgomery Gator também e consiste em um animatronic perder a sua animação de andar e ficar se movimentando com a sua render parada e congelada, dando a impressão que ele, na verdade, está deslizando no chão. E então, pessoal, esses daqui foram os bugs de Five Nights at First Security Breach que eu quis estar comentando um pouco sobre eles aqui neste vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e dos bugs que eu trouxe aqui para vocês, não se esqueçam de deixar o seu gostei assim como eu pedi no começo do vídeo, porque assim vocês vão estar me incentivando a continuar a trazer mais vídeos aqui para vocês desse tipo, porque eu sei que vocês vão estar gostando. Também, se você for novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal e também pedir para vocês se inscreverem e ativarem as notificações para ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui, galera, e até a próxima. Tchau, tchau!